Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, olha o pico. Tá assim, porque não está destruído igual a dona, né? Porque olha a minha cara. Gente, o treino hoje foi pesado. Por que temos que malhar hoje? Fichar a semana de treino. Treinos, melhor dizendo. E ainda, segunda-feira, como é feriado do dia do trabalhador, a academia não abrirá. Porque abre aqui, né? A academia abre todo o feriado, exceções ao longe. E esse é um das exceções, que é o dia do trabalhador, né? Enfim, ó, treino tá pago. Bom dia, mais tarde eu vou... Vou ver se eu consigo gravar hoje, gente. Tá meio difícil pra mim. A semana foi uma semana cheia, graças a Deus. Não tô reclamando, Senhor, mande mais, continue assim. Tá maravilhosa. Só que eu não tive tempo, tá? Mas, tendo tempo, vou fazer a dica da semana gravando aí. Bom dia, bom final de semana.